Oi gente, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, mais um VEDA. VEDA de número 20? Será? Menina que já é VEDA de número 20? Estamos indo no mercado, faz tempo que eu não vou no mercado, e daí a gente vai pra fazer uma compra, e vou levar vocês junto com a gente, vamos lá? Chegamos por aqui, eu acho que na minha lista tem papel toalha, então já vou ver aqui. Gente, vocês compram, tipo, marca melhor ou preço mais em conta? Eu sempre vou no mais em conta. Me conta aí vocês, tá? Ó, folha dupla, dois rolos e 60 toalhas, R$3,89 na oferta. Vou levar um alcinho pro Paçoca. Esse aqui tá na promoção, filha, tá R$9,99. Tava atrás de um de brilho alumínio, que tem dois... A marca é a mesma, será? Brilhou o laque, mas que é outra marca. Acho que eu vou levar esse mês pra testar. Ó, e a gente divide os carrinhos, uma fica com uma e a outra fica com o outro, o outro fica com a outra. A gente divide os carrinhos, né? É, amor! E agora ela aprendeu a chamar, gente. Ela faz assim, ó, vem, vem, vem. Vem, mãe! Ela chama agora. E a gente já comprou uma dessa, entrou na promoção de novo, gente. R$39,90 a de 29 litros. É imensa. Tamanho muito bom. R$39,90. Achei outra coisa que eu queria, que é um negocinho pra colocar no vaso. E eu tô querendo colocar... Comprar um assim, ó. Esse daqui vem o aplicador, mais o refil, por R$14,99. Bom, o Pato, eu tô louca pra comprar aquele de frutas diferentão. Mas, gente, nunca tem esse mercado. Só tem o Lavanda e o Marini. Vou levar o Lavanda. Acho que eu já levei Lavanda da última vez. Vou levar o Marini dessa. Tá R$15,99. Se comprar três, sai R$14,99. Aqui é atacado, né? Esse daqui, ó, 5 litros, tá R$55,90. No Suns Club tava R$39,90. Não vou pegar aqui, vou esperar pra ver como é que tá lá. O menor de 2 litros tá na promoção aqui por R$18,90. Então, se lá tiver aumentado o preço já, eu venho e pego esse daqui. Eu gosto de colocar na roupa esse. E lá também, no Suns Club, tava na promoção o IPBAC. Então, eu vou ver como é que tá lá. Eu já tirei foto pra eu lembrar do preço. Aqui tá R$26,00. Como eu ainda tenho, eu vou esperar pra ver quanto que tá lá. Qualquer coisa eu pego aqui. Se ainda tiver na promoção, eu pego lá. Tava aqui vendo o shampoo. Pus, achei esse daqui com preço bem bom. Ai, mas eu não sei se eu pego. Eu tenho um que é... Como é que é o nome? É um serum, um levin, dessa linha aqui. Brilho Lamelar da 3CM. Eu não gostei no meu cabelo. Eu não sei se eu uso o shampoo e o condicionador pra testar. Ele tá com preço bom. Tá R$21,99 pra quem tem o clube. E eu tenho, porque é só cadastrar o CPF. Você não paga nada, sabe? Então, como a gente compra sempre aqui, né? Nesse atacado, eu acabei cadastrando. Então, eu pago R$21,99 nos dois. É o shampoo de R$350 e o condicionador de R$175. Tô na dúvida do... Da linha, sabe? Eu gosto da 3CM. Eu tô sempre trocando. Na verdade, eu vou comprar um agora por causa disso. Porque eu uso o da Natura, que é pra queda de cabelo, né? Só que como eu já usei uma embalagem inteira, eu tenho que trocar agora por outra marca. Porque eu acho que senão parece que o meu cabelo acostuma. O de vocês também é assim? Vocês têm essa impressão? Ai, mas eu não vou levar hoje, não. Mas já captei. Tirei uma foto pra ver. Daí vou ver. Talvez eu leve. Ai, gente, eu acho que eu vou levar. Vou levar. Ai, eu sou muito indecisa, tá? Eu acho que eu vou levar. Sabe por quê? Porque é shampoo, né? Eu acho que vai sair o cheiro. Vai sair o... Não vai ficar no meu cabelo como um levinho, sabe? Meu suco favorito, tá na promo. Então eu vou levar um. De maçã, amo. De fruta, eu vou começar levando manga. Tá na oferta por R$7,99. Dizem que a melhor é a Palmer, né? A Palmer tá R$8,69. Dizem que essa aqui não tem fiapo. Mas confesso que eu não sei dizer a diferença pra vocês. Mas eu acho que eu vou levar a Palmer. Já que dizem que não tem o fiapo, né? Vou levar duas. Essas estão bem boas. Chegamos em casa. Estávamos na rotina de colocar as meninas pra dormir. Hoje a gente tá colocando a Alice agora. A Clara acabou de dormir. Eu vim aqui só te mostrar por cima, gente. Mais ou menos o que a gente comprou, tá? Ou de geladeira, assim, carnes. Essas coisas o Xandia até já guardou, tá? Mas aqui, ó. Mostrei pra vocês. Peguei aquele... Aquela dupla de shampoo e condicionador mesmo. O pato em gel pro vaso. Pro vaso também este daqui, né? O limpador. Comprei o limpa alumínio. Lenço umedecido. Papel higiênico. Esse daqui foi na farmácia, tá? Que eu fui antes do mercado. Comprei um kit de lixo e palito de unha. Esse daqui, que ele é um... Como é que eu vou falar? Tipo um living. Ele é um protetor térmico. A minha amiga que me indicou. E ela tem um dos cabelos mais lindos que eu já vi. Porque ela cuida muito bem a Natasha. Ela tem um canal aqui no YouTube. É Natasha Isler. Ela é maravilhosa. E ela me indicou esse produto. Então, eu comprei pra testar. E comprei o Neutrofair. Que eu dou pra clarinha, né? Daqui também tem o leite. Tem o papel toalha. Nessa caixa aqui, só tem as frutas e legumes. Tem batata, tem cenoura. Tem manga, tem abacaxi. Que eu já quero fazer um suquinho amanhã. Laranja. Eu compro essa daqui, gente, ó. Porque é a única que lá no mercado que é laranja lima. A outra é laranja pera e tal. São laranjas mais ácidas. E daí, essa daqui, ela não é tão ácida. Daí, eu acho melhor pra dar pra clarinha, tá? Daí, aqui, nessa parte aqui, é mais os itens, assim, mais básicos, né? Trigo, açúcar, arroz, café. Aqui é o chocolate. Comprei o de 50% dessa vez. Esse daqui é a farinha de aveia. O trigo pra quibe. Aqui tem o de pipoca. Creme de leite. Leite condensado. Óleo. Coco ralado. Ah, esse aqui é o ossinho. Outro paçoca. Mais coco ralado. E aqui tem uma parte mais de... Aqui é massa. Amêxia seca. E uns biscoitinhos. Aqui é mais massa. Mais massa. Biscoito também. Pãozinho. Outro biscoito. Um doce. Esse da Tirol é muito bom. E aqui, chocolatinho. Que, inclusive, estava, ó. A 3,79. Porque tá perto da data de consumo. Achei nossa dúzia de ovos também, que tava aqui na lavanderia. Gente, me conta aqui como vocês gostam desses vídeos de mercado. Porque eu gosto mais de assistir as pessoas no mercado mesmo, sabe? Mas me conta se vocês gostam da compra bem detalhada em casa. Quando a pessoa chega, mostrando tudo. Se vocês gostam de ver preço lá no mercado. Ou quando a pessoa chega em casa. Essas coisas assim. Me conta aqui, tá? A preferência de vocês. Mas é isso. Agora eu vou tomar um banho também. Acabei de passar um chazinho aqui pra mim. E vou... Ai, minha água já ferveu. Eu não passei o chá. Pera aí. Eu achando que já tinha colocado pra passar. Mas não tinha colocado ainda. Ah, já subiu o cheirinho de mel. Esse é mel, baunilha e alguma coisa. Mas vou descansar agora, gente. E volto amanhã, tá? Até amanhã. Bom dia. Dia seguinte. Bora guardar as compras de mercado. Tá tudo aqui em cima, ó. Agora eu vou guardar. E vocês vão comigo, gente. Tem algumas coisas pra fazer hoje. Mas eu já comecei lavando tênis. Já tava fora o meu e da Alice. Porque a gente vai viajar amanhã. Então hoje eu tenho que fazer mala. E é isso. Vocês vão com a gente. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau! Um pote de geleia antigo, que sempre serve pra alguma coisa, né? Pote de vidro assim, tudo de bom. Coloquei o meu bicarbonato. Vou colocar o meu último potinho aqui, que é o de coco. E ó, armário organizado e cheio, glórias a Deus. E eu já comecei meu almoço também. Aqui tem um arrozinho com milho. Vou fazer uma linguiçinha na fritadeira sem óleo. E um legume também. Não sei se você sabe dessa dica, mas desde que a gente ficou sabendo, a gente sempre faz, que é guardar o milho de pipoca no congelador. Você tira do congelador e coloca direto na panela, tá? Não tem problema. E dizem que ajuda a estourar melhor as pipocas. Não sei, mas a gente sempre guarda aqui, ó. Não sei, mas a gente sempre guarda aqui. Amém. Não sei, mas a gente sempre guarda aqui. Não sei, mas a gente sempre guarda aqui. E aí? Então, eu vou mandar. Eu e a Alice estávamos aqui embalando. Eu tinha esses saquinhos de papel par, daí ela coloriu, desenhou, coloriu. Eu fiz um lacinho. Aqui, gente, é uma lembrancinha para os avós, porque teve o dia dos avós no final de julho, né? Eu acho que foi dia 25, 26 de julho. Daí eu aproveitei que eu queria fazer imã de geladeira com a Clara, porque eu dei para eles da Alice. E daí da Clarinha não tinha dado ainda. Daí eu peguei umas fotinhos da Alice, da Clara, deles com elas. E montei aqui umas fotinhos para os dois e eu faço os imãs em casa. E daí, embalei aqui e vou levar para eles de lembrancinha de dia dos avós. Ó, ficou igual essa daqui, ó. Assim. Eu já ensinei, tá? Eu vou deixar o link aqui. Tá lá no canal de ateliê. A única diferença é que eu recortei a parte branca ao redor, ó. Que é aquelas fotinhos que imitam a polaroid. Porque elas... Eu peguei no site Canva, o modelo, e eles não estavam bem iguais. Eles estavam meio tortinhos. Tava, assim, uma foto maior que a outra. Daí eu achei que não tava muito bom. Acabei recortando a parte branca. Daí até que gostei. Essa aqui também. É porque sobrou espaço na folha de imã, né? Que a gente compra essa folha de imã assim, ó. E cola a foto, né? Cola não, porque a folha já é autoadesiva. Então, você coloca a foto, cola e recorta com estilete, né? Pra ficar bem certinho, ó. Essa aqui é a nossa, da nossa familhinha. Eu fiz pra gente também. Ficou bem bonitinho. E sai bem em conta, gente. Uma lembrancinha de aniversário, né? Uma lembrancinha, assim, que você quer fazer. É muito legal. Uma lembrancinha, assim, que você quer fazer. Uh, eu estava o quê? Arrumando uma ala. Do nada, a gente só tá aqui, né? A gente tava furando, mas o moço da internet veio. A gente vai... Ele veio pra colocar mais um moldem. Negócio de rebatedor de internet, porque ficava lá na frente da casa. E essa parte aqui de trás, que é onde fica o nosso quarto, a internet ficava um pouco ruim. Daí a gente aumentou tudo. Daí a gente fez um furo pra passar o fio ali pra baixo da casa e tal. Porque senão, o negócio da internet tinha que ficar aqui, ó. Daí a gente não queria. Daí a gente furou. Daí ele vai ficar... Ele fica embaixo da cama, né? Atrás da cama. No caso, o Xande provavelmente vai colocar pendurado aqui, se eu desconheço, né? Ó. Aí vem. Gente, ela tá engatando numa velocidade. Tá quase indo pras Olimpíadas dos nenéns. Daí, provavelmente o Xande vai colocar ele aqui, ó, penduradinho, que daí fica atrás da cama, né? Daí o moço veio arrumar isso, correria, gente. Mas, como vocês viram aí, eu tava arrumando mala. Já arrumei a da Clarinha. Aqui a roupa que eu vou amanhã e que a Clara vai amanhã. A da Alice também já tá preparada no quarto dela, porque a gente vai sair bem cedo. Aqui já é a mala da Alice. Aqui a mochila da Clara, que eu coloco coisas assim, uma troca de roupa, essas coisas assim, né? Embalagem de presente, fazendo que embalar presente de dia dos pais. E aqui é as minhas roupas. E nas minhas roupas, gente, eu não tenho criatividade nenhuma no inverno. Então é calça preta, calça jeans e blusa branca e preta, que combine tudo uma entre si. Todas elas combinem entre si, pra não ter muita coisa que ficar pensando, entendeu? Mas hoje, enquanto as meninas dormiam na soneca da tarde, eu fiz uma chapinha no cabelo. Passei assim mais por cima, não fiz bem mexinha por mexinha, porque eu gosto dele mais, um pouco mais ondulado, né? Mas, nossa, tá tão cheiroso, gente. Gente, eu usei o novo... Ele é um levinho, ele é várias coisas num produto só, eu vou te mostrar. Já tá até aqui no organizador. É esse daqui, ó. Ah, minha amiga me indicou que eu te falei, é esse daqui. Ele é várias coisas, ele é levinho, é protetor térmico, é várias coisas. Eu usei como protetor térmico, ó. Ele ajuda na reparação, selagem dos fios, no brilho, maciez, toque deslizante, desembarasso, 10 vezes menos quebra, antifreeze, anti-umidade, proteção térmica. Pra mim, só a gente ter a anti-umidade, o antifreeze e a proteção térmica já é supimpa. Mas o que eu mais gostei é que ele não deixou meu cabelo pesado, porque esses produtos que não tem enxágue, que a gente passa no cabelo e não precisa enxaguar, eu tenho um certo receio. Porque eu comprei esse daqui, ó, que ele é da Treceme, e ele é a mesma coisa. Sérum de tratamento, também serve como protetor térmico. Porém, eu passava e ele deixava meu cabelo muito pesado, muito pesado. Parece que eu tinha passado um creme pra pentear. E esse não. Esse ali que eu usei da Euseve, não senti isso. Tá bem soltinho o cabelo. Isso aí, daqui a pouco eu faço uma trancinha, né? Gosto de deixar ele com uma trancinha. E é isso, vou terminar de fazer minha mala. E vamos lá. Gente, que correria, são nove da noite, as meninas estão dormindo. Na verdade, é quinze para as nove, as meninas já estão dormindo. Daí, agora eu estou aqui, terminando de arrumar as malas. Lembrei de vir mostrar pra vocês. Lembra que eu mostrei esse saco aqui da Shein? Gente, olha isso, eu coloquei tanta coisa aqui, ainda caberia mais. Mas coloquei roupa de cama, coloquei toalha, duas mantas de casal, necessaire das meninas. Aqui é só calçado, que é pantufa, é chinelo, é calçado pra Alice andar na rua, Havaiana, na rua não, tipo no quintal, né? A gente aqui no sul fala rua, né? Vocês nunca entendem. Coloquei pijama, tô levando meu roupão, eu tenho dois. Daí, um eu sempre gosto de levar, que daí a gente bota depois do banho, né? Bota o pijama, bota um roupãozinho. Na hora de ir deitar mesmo, a gente tira o roupão. Aqui é só necessário, aqui é uma necessária que eu fiz só de remédio. Xarope, termômetro, tudo que as crianças precisam. Gente, muito grande. Eu vou fechá-la assim, ainda falta a nossa necessária. Mas como a gente ainda vai escovar dente hoje, amanhã, então eu ainda não vou fechar a necessária, né? Desodorante, tudo. Mas essa daqui já tá pronto. Vou fechar aqui, vou te mostrar. Olha isso, gente. E ainda cabe muita coisa. Vocês estão vendo como ela tá larga aqui ainda? Cabe muita coisa, nossa. Quando a gente for no verão, que geralmente a gente vai pra passar mais dias, vai ser muito bom isso aqui, vai caber muita coisa. Agora eu acho que eu vou trocar minhas roupas, porque eu tava vendo que a previsão é sol. Vai ficar um pouco mais calor. E eu tô levando muito casaco mais pesadinho, sabe? Então eu vou trocar um pouco as minhas roupas aqui antes de finalizar. Porque eu e o Xandei a gente já vai deixar o carro todo carregado hoje. Então eu vou fazer aqui, daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Vou fazer uma necessária aqui, com as minhas coisinhas. Hidratante. Ah, eu vou levar esse daqui que eu mostrei pra vocês hoje pro cabelo. Protetor solar. Desodorante. Esse desodorante pequeno é muito bom. Molinho. E eu quero também o meu... Vou fazer penteado. Eu quero comprar um novo, só pra não ser se eu vou achar no meio do caminho. Ai, sabe que cabe aqui? Cabe! Deixa eu ver se tá fechado. Não. Agora tá. E aí eu vou colocar transparente pra sobrancelha. Espelhinho. Corretivo. Muito bom esse corretivo. E... Máscara de cílios. Daí agora... Um monte de grampinho de cabelo. Uso muito na hora de fazer penteadinho. E vou levar duas presilhas. Já vou ir com o meu cabelo. E vou também levar... Xuxinha, sabe? É isso. Botei mais a necessaire e o meu casaco de vozinha aqui. Que é aquele casaco que sempre salva. E é isso. E ó, gente. A gente carrega ela pela alça, ó. Nossa, é muito boa, tá? Bom, gente. É isso. A casa tá um caos. Então, quando voltar... Vocês já esperem um vídeo de faxina. Mas, amanhã eu vou gravar pra vocês. Eu vou... Antes de a gente ir pros nossos pais, eu vou numa loja que eu tô muito animada pra ir. Faz tempo que eu não vou, que é uma loja de tecido. Que tem, assim, na verdade, várias coisas de artesanato. A gente vai também no Suns Club. Então, eu vou gravar pra vocês a nossa chegada lá. Vou tentar gravar um pouquinho, né? Vamos ver o que eu vou conseguir. E também eu vou compartilhar um pouquinho do fim de semana com vocês. Já que é vida, é vida de todo dia. Então, mesmo a gente estando aí na reta final, tem vídeo todo dia, tá? Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Deixa o seu gostei também. Se você assistiu até agora e ainda não deixou o seu gostei. Se tiver a opção hypar pra você, clica em hypar. Pra gente hypar esse vídeo, bombar esse vídeo. E é isso. A gente se vê no próximo vlog. Um beijo enorme. Sabe o que eu tava fazendo agora? Uma lista de coisas pra eu não esquecer amanhã de manhã. Por exemplo, o ruído branco que as meninas estão usando. Carregador de celular, porque eu vou deixar carregando à noite. Minha garrafa de água. Meu óculos. Meu Kindle. Então, assim, várias coisinhas que eu vou pegar amanhã de manhã. Frutinha pra Clara. Que eu gosto de levar, né? A Alice já come tudo que a gente come. Tudo que todo mundo come. Mas a Clarinha não. Então, eu gosto de levar, né? As coisinhas dela. Mas é isso. Então, eu tava fazendo essa lista. Um beijo. Deus abençoe. A gente se vê no próximo vlog. Tchau. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto